Buscando recursos que ali não é fácil a caminhada ali dentro daquelas do Congresso Nacional, do Senado Federal, dos Ministérios, que é o dia inteiro andando buscando benefícios para a nossa comunidade e quando de repente alguém me liga dizendo Rodinei, os agentes do PAC estão todos desesperados. Aí eu perguntei, mas por quê? Não, eles estão se juntando lá, pegando 10 reais de cada um, que muitos deles não têm esses 10 reais, para contratar um advogado, por quê? O atual, e aquele que eu posso dizer, que eu não sei se ele tem um cargo vitalício, em pau do presidente do Conselho Municipal de Saúde, pessoa que o vereador Marcinho de Moura praticamente usou todo o seu discurso que, modéstia à parte, foram muito bem falados, com muita perfeição, ele disse para uma cidadã dessas, do PACS, que são 50 e tantas agências, olha, vocês podem se preparar que vocês vão ser demitidas. Espera aí, como é que o cidadão se preparar, porque eu considero despreparado, porque pelos comportamentos que ele tem tido, de ir para a praça dizer, que nessa Câmara Municipal só tem rato, que coloca uma matéria no jornal hoje, num determinado teor, e quando amanhã ele coloca em outro teor, e que hoje, inclusive, é, muitas das vezes, até, de uma forma, a gente sabe que é sástica, mas é verdade, real, que ele é considerado secretário de junto da saúde. Porque ele tem feito, ele tem tido um comportamento dentro da secretaria que dá a entender que ele é um secretário, ou é um secretário de junto dentro da secretaria. na questão dos agentes do PACS, ele não sabe nem do que se trata. Ele não sabe, ele será que não tem conhecimento que essa Câmara Municipal, no ano passado, votou uma lei, uma lei regulamentando a situação desses servidores, que eu considero servidores, pessoas que têm uma utilidade muito grande para a nossa comunidade, de uma saúde preventiva. é aqueles que batem de casa por casa, tem agente do PACS, que tem até, que cuida de 250 a 300 famílias, que ele bate de porta por porta, pesando as crianças, fazendo trabalho de prevenção da questão da saúde. Será que ele, como presidente do Conselho, não tem conhecimento? Que existe, que existe uma lei municipal hoje, regulamentada através de uma emenda constitucional, para criar e regulamentar a situação desses servidores, que, ora, está pendente sim, mas que esse vereador e os demais vereadores, votaram uma lei aqui, para ajudá-los. E que, de repente, ele encontra uma servidora, uma agente do PACS dessa, lá na Secretaria de Saúde, e fala assim para ela, é isso que vocês estão sabendo que vocês vão ser demitidos, que vai ter concurso, vocês vão ter que fazer concurso. Quem é ele para estar intervindo nessa situação? É o governo do governo federal. Como diz a vereadora Cleonice, é um programa do governo federal. Todos os municípios já regulamentaram a situação dos servidores. aí eu quero dizer aqui, que, infelizmente, esses agentes do PACS, eles fazem parte de um processo, de um processo que tramita no Tribunal do Trabalho, na Justiça do Trabalho, que está inserido ali, professores e aqueles deficientes que elas são contratadas de uma forma irregular. Eu acho que ele não sabe disso. E que numa visita, e que numa visita do Ministério do Trabalho, se eu não me engano, em 2003 ou 2004, foi feita uma visita para os fiscais do Ministério, e foi detectada algumas falhas na contratação desses servidores. Realmente foi detectada, porque não só em Pimenta Bueno, como no estado de Rondônia, como no Brasil como todo. Tanto é que essa emenda constitucional foi criada para regulamentar essa situação. E que com isso, a administração anterior fez um ajuste de conduta e, por sua vez, eu não sei por que, cara, não tem alcance, eu discuti aqui agora, nesse momento, não foi cumprido esse ajuste de conduta. Foi por essa, está sendo por essa a razão, que essas agentes do PACS, hoje, hoje, não estão regulamentadas ainda. mas a Câmara Municipal, a pessoa do prefeito, que encaminhou o projeto na época, tem, terá, a melhor intenção de resolver. Só que existe uma demanda da Justiça na questão funcional desses servidores. Então, por essa razão, que não foi resolvido 100% da situação desses servidores, que são 50. por que que ele não falou que sim, vai ter sim, concurso, não é nem concurso, é um teste seletivo para completar o número de agentes do PACS, que é de direito do município, pela sua população. Agora, ele colocou, eu não entendo, eu não sei o que ele está querendo fazer. Hoje, fiquei sabendo, não de agora, mas uns dias atrás, uns 10, 15 dias atrás, que realmente tem uma portaria. e que está tendo muito mais prestígio dentro da Secretaria de Saúde, com tanto de contradição, que ele fala ao mesmo tempo, ninguém sabe o que ele pensa na cabeça dele. Porque, na verdade, como diz, ele precisa fazer sim, como presidente do conselho, como presidente, o conselho como um todo. A gente está entendendo que só ele, o conselho, se resume na pessoa dele. Porque ele vai para a imprensa e fala em nome dele, ele tem que falar de nome dele, não é o nome do conselho. Ele usa o conselho. Ele usa as pessoas. Inclusive, para denegrar a imagem da Câmara Municipal.